Olá, as mudanças na lei trabalhista já são responsáveis pela recuperação das vagas de emprego no país, segundo o ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira. Em entrevista à imprensa em Brasília, o ministro disse ainda que a regulamentação do trabalho intermitente deve reduzir a informalidade e garantir direitos a milhões de brasileiros. Hoje nós temos 45 milhões de trabalhadores na informalidade. Certamente uma grande parte desses trabalhadores prestam essa modalidade de serviços por hora trabalhada, são remunerados por tarefa. Com a regulamentação do trabalho intermitente, o número expressivo desse contingente de trabalhadores que estão na informalidade, certamente eles serão absorvidos por essa modalidade de contrato de trabalho e trazidos para a formalidade. Tendo direitos aos direitos trabalhistas que hoje os demais trabalhadores podem contar. Adicional a férias, décimo terceiro e os demais direitos, fundo de garantia e a contribuição do INSS para a sua aposentadoria. E o que isso vai significar na economia? A economia é importante porque a economia é expectativa. A partir do número maior de pessoas que você conta com elas na formalidade, de forma indireta o governo arrecada mais e os trabalhadores têm os seus direitos trabalhistas, os seus benefícios trabalhistas, os seus benefícios trabalhistas com um suporte muito mais expressivo. O que é muito importante para a economia é fundamental. E você veja bem, com a segurança jurídica que a nova legislação trabalhista trará, o empregador não ficará com medo de contratar. Nós teremos um número maior de pessoas sendo contratadas e se você tem um número maior de pessoas trabalhando, você tem um número maior de pessoas recebendo salário. Com isso você aumenta o consumo e você faz com que a economia, o conjunto da economia ganhe com isso. O trabalho intermitente está sendo questionado no STF. Como é que vocês estão avaliando essa questão? Veja bem, o trabalho intermitente é uma realidade no mundo hoje. Países como a Alemanha e os Estados Unidos contam com essa modalidade de contrato de trabalho. E eu vejo trabalhadores do Brasil querendo trabalhar nesses países. E os que para lá vão e que utilizam-se dessa modalidade de contrato de trabalho não querem voltar para cá. Pelo contrário, querem permanecer nesses países e fazem esforço para levar outros brasileiros para lá. Eu não conheço jovem americano e jovem alemão querendo vir trabalhar no Brasil. Mas a Constituição não permite salário inferior a um salário mínimo. Como é que vocês vão ver essa questão? Você veja bem, o trabalhador que hoje exerce essa atividade, ele está na informalidade. O trabalhador em si, ele terá mais do que uma modalidade de contrato de trabalho. E ele receberá no conjunto uma remuneração muito maior do que o salário mínimo. E também não há uma garantia de que um único contrato de trabalho, esse trabalhador venha receber menos do que um salário mínimo. Mas também não há nenhuma garantia que ele venha receber mais ou um salário mínimo? Aqueles que preferem que esses trabalhadores continuem na informalidade e que esses trabalhadores não tenham acesso a nenhum direito trabalhista que hoje eles estão na marginalidade, precisam continuar trabalhando contra a regulamentação do trabalho intermitente. Porque o que nós pretendemos é fazer com que esses trabalhadores que hoje estão na informalidade, eles venham trazidos para a formalidade e tenham acesso aos mesmos direitos trabalhistas que os demais trabalhadores têm. Ministro, a modernização da legislação trabalhista já começou a dar resultado de já gerar novos empregos? Veja bem, o Brasil, desde o último trimestre de 2014, vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos no final de 2016 com quase 3 milhões de postos de trabalho fechados no Brasil. A partir da apresentação da lei, no dia 22 de dezembro de 2016, e lá estavam presidentes de centrais sindicais, confederações de trabalhadores e empregadores e celebraram aquele momento com as suas falas. Hoje nós temos a legislação em vigor. Só a expectativa, a partir de abril, o Brasil começou a produzir 30 mil postos de trabalho positivos por mês. Hoje o nosso estoque positivo já é de mais de 304 mil postos de trabalho. O mês de outubro de 2017, nós tivemos um saldo positivo de mais de 76 mil postos de trabalho. Você veja, foi o melhor resultado nos últimos três anos. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o Cine Fácil. Ele já foi lançado e que resultado o senhor já tem dessa plataforma? O Cine Fácil é uma ferramenta que o trabalhador poderá ter acesso através do seu celular a todos os serviços que são prestados na rede Cine presencial. O Brasil é um país com 5.500 municípios. Nós temos 2.416 postos de atendimento. Nós precisamos pensar naquele trabalhador que reside lá naquele pequeno município de 3 mil habitantes, que não tem acesso a um posto Cine. Tem situações em que o posto Cine mais próximo de um pequeno município fica a 150 quilômetros, 200 quilômetros de um pequeno município desse. Através do Cine Fácil, o trabalhador poderá ter acesso a todos os serviços que são prestados de forma presencial. Além de contar com a intermediação para a mão de obra, nós já encaminhamos através dessa ferramenta mais de 200 mil trabalhadores para entrevista. Além do trabalhador poder contar com informações a respeito do seguro desemprego, o seu abono salarial, o histórico de todos os seus contratos de trabalho, é uma ferramenta digital importantíssima para beneficiar o trabalhador. Ministro, como fica a questão das mulheres lactantes e gestantes com relação aos espaços insalubres? As mulheres continuam contando com os mesmos benefícios da lei. A própria medida provisória que foi encaminhada pelo governo veio ampliar e aprimorar essa segurança para que grávidas e lactantes continuem contando com a mesma proteção relacionada à saúde e segurança. E vocês vejam bem, a lei, a modernização que entrou em vigor no dia 11, ela especifica que os acordos coletivos de trabalho não podem deliberar a respeito de qualquer situação que comprometa a saúde, segurança e higiene. Isso dará uma garantia de que o trabalhador continuará usufruindo de forma muito clara com relação a todos os direitos que até aqui ele usufruiu. Quem falou que a modernização ia subtrair direitos, ia prejudicar o trabalhador, vai ter que começar a se explicar. Porque na prática, o trabalhador vai continuar contando com os mesmos direitos que até aqui ele usufruiu e uma segurança jurídica maior para quem o contrata. Perder emprego é para o Brasil do passado, o Brasil do futuro será o Brasil do emprego. Ministro, eu preciso que você faça um balanço, por favor, desse ano de 2017, quais seriam os desafios para o ano que vem? O ano de 2017 foi um ano muito importante, vocês vejam bem. Nós instalamos o Conselho Nacional do Trabalho. O Conselho Nacional do Trabalho tinha sido criado em 1995. Foi o governo do presidente Michel Temer que instalou no mês de março o Conselho Nacional do Trabalho. Foi o governo do presidente Michel Temer que liberou as contas inativas do FGTS, onde foi injetado na economia mais de 44 bilhões de reais. Foi o governo do presidente Michel Temer que reduziu a idade para saque do PIS-PASEP de 70 anos para 65 homens e 62 mulheres, beneficiando mais de 8 milhões de trabalhadores. Serão injetados na economia em torno de 16 bilhões de reais. É um governo que tomou medidas concretas pró-trabalhador. A modernização da legislação trabalhista trouxe segurança jurídica para o empregador. Setores da economia que estavam com jornada reduzida, demitindo a partir de setembro do corrente ano, voltaram a operar em três turnos, contratando e anunciando investimentos para o primeiro semestre de 2018, investimentos acima de 15 bilhões de reais. Nós podemos comemorar em 2017 como o ano da retomada do emprego. Perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro é o Brasil do emprego. Como é o desafio para a pasta do ano que vem? Veja só, em 2018, a pasta do Ministério do Trabalho contará com as ferramentas de prestação de serviços para o trabalhador que foram lançadas no corrente ano. O Emprega RS, que é uma plataforma de prestação de serviços, onde trará informação direta ao trabalhador. Através dessa plataforma, o trabalhador terá acesso a todos os serviços digitais que hoje são lhe oferecidos. Cine Fácil, Seguro Web, Escola do Trabalhador, que são os cursos de qualificação profissional e a carteira digital. A carteira digital. Você veja que, não somente através da modernização da legislação trabalhista, mas no que diz respeito à utilização de ferramentas tecnológicas, nós trazemos o Brasil para a realidade do século XXI. Hoje o Brasil está lado a lado em nações como a Alemanha e Estados Unidos. não somente no que diz respeito à legislação trabalhista, mas também com relação à utilização de ferramentas tecnológicas para beneficiar o trabalhador.